O primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou a 24 de outubro que o Governo está a reduzir os objetivos em matéria de imigração, referindo que não atingiram o equilíbrio certo na sequência da pandemia da Covid-19. O Governo tinha como objetivo a entrada de 500 mil novos residentes permanentes em 2025 e 2026. No entanto, Trudeau afirmou que o objetivo para o próximo ano será de 395 mil novos residentes permanentes, com mais descidas em 2026 e 2027, para 380 mil e 365 mil, respectivamente. A alteração surgiu na sequência de críticas significativas aos aumentos da imigração efetuados pelo Governo Liberal e ao impacto do forte crescimento demográfico na acessibilidade da habitação. O objetivo do Governo é também reduzir o número de residentes temporários para 5% da população nos próximos três anos, contra 7,2% registados em julho. O Governo Federal estima que isto significará que a população residente não permanente diminuirá em 445.901 em 2025 e 445.662 em 2026 e aumentará modestamente em 17.439 em 2027. Estas medidas surgem após anos de rápido aumento do número de novos residentes permanentes no Canadá e de um número crescente de pessoas que vêm para o Canadá a título temporário, o que os ministros federais admitiram a exercer pressão sobre a habitação e a acessibilidade económica.